Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Noite fria, céu cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento Olha o que esse amor me fez ter Trago teu sorriso Preso na memória Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção, no pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula, um bicho ferido Esse amor é imã Condenado a morrer Por você, me salva, me liga, me ama Seu amor me faz viver Eu não me aceito Eu não me aceito Eu não me aceito Eu não aceito Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No bolsa da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido Este louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Seu amor me faz viver Meu Deus, que honra cantar essa música